Música Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, Embaixador Ernesto Araújo. Muito bom dia a todos. Queria registrar a imensa alegria e honra de receber aqui o querido amigo, o chanceler Rodolfo Nino Voa, do Uruguai. Queria, antes de mais nada, dizer que eu, pessoalmente, tenho um imenso carinho pela República Oriental do Uruguai, um país que já visitei tantas vezes e onde sempre, eu, como todos os brasileiros, sempre nos sentimos em casa, ainda mais eu, por causa do meu estado de origem, o Rio Grande do Sul, temos tanto em comum. Mas temos uma primeira visita bilateral de um chanceler do Uruguai nos últimos dois anos, é um momento sempre muito especial, temos uma relação extremamente profunda, extremamente produtiva, e que ao mesmo tempo sempre requer novas iniciativas, novas ideias, novos instrumentos de aprofundamento dessa relação, que é tão intensa, e também sempre uma rediscussão da nossa visão conjunta sobre os processos onde estamos envolvidos, sobretudo, claro, o Mercosul, mas também nossa visão da região e do mundo. Então, foi extremamente produtiva a conversa que tivemos agora com o chanceler Nino Voa. Um dos resultados é o acordo que acabamos de assinar, para evitar a dupla tributação, é um desses instrumentos de atualização da relação, sempre no sentido de torná-la mais produtiva, isso dará uma grande contribuição ao setor privado, aos investimentos. Queremos que a relação Brasil-Uruguai, que é uma prioridade nossa, do nosso governo, em todas as frentes, seja algo que traga resultados concretos para as pessoas, para os operadores econômicos, que gere crescimento, que gere emprego, que gere novas oportunidades. Tivemos também uma excelente notícia, que é o apoio formal do Uruguai à candidatura do Brasil a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no bienio 2022-2023, extremamente apreciado esse apoio, inclusive por tudo que o Uruguai representa no plano multilateral, toda a tradição uruguaia de atuação nessa esfera, é um apoio extremamente valioso para o Brasil. Conversamos muito, evidentemente, sobre o grande projeto de integração, que estamos envolvidos há quase 30 anos, que é o Mercosul. Acho que coincidimos em que temos um momento dos melhores que o Mercosul já viveu, com um esforço de retomada do conceito do Mercosul como zona de livre comércio, e ao mesmo tempo de união anduaneira, eliminação das barreiras entre nossos países, e o enfoque de integração aberta, que é o enfoque original do Mercosul, que estamos retomando, com um esforço extremamente... Temos muita esperança de ter os melhores resultados, de finalizar a negociação Mercosul-União Europeia, e de, muito em breve, finalizar também as outras grandes negociações em que o Mercosul está envolvido. Temos falado com os nossos parceiros no bloco, e hoje com o Uruguai foi muito importante reafirmarmos essa expectativa, assim como ontem, na visita que fizemos à Argentina, e como temos falado também com o Paraguai, nossa grande expectativa de concluir esse acordo com a União Europeia, que já se encontra na sua reta final, que será um acordo estratégico, que dará uma nova amplidão à inserção do Mercosul no mundo. Falamos muito dos temas bilaterais de fronteira, temos sempre a necessidade de novas iniciativas para facilitar a vida das pessoas da extensa e tão ativa fronteira Brasil-Uruguai, sempre é necessário também uma atualização, novas ideias para facilitar os intercâmbios, nessa região onde praticamente não há fronteira, a fronteira é algo que precisa estar ali para facilitar a vida das pessoas e não para dificultá-las, essa é a nossa perspectiva. Falamos sobre vários temas de interesse nosso, como dizia, na atualização do Mercosul, no grande trabalho que estamos fazendo de redinamização, revitalização do bloco, isso certamente se... o bom entendimento entre Brasil e Uruguai para esse avanço é tradicionalmente fundamental. E falamos também, para voltar um pouco ao começo, a questão multilateral, como dizia, a importância do apoio uruguaio ao nosso pleito, como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesse BN22-23, e de um modo mais geral, falamos sobre a nossa perspectiva de ação no âmbito multilateral, eu ressaltei muito que o Brasil está extremamente comprometido com toda a dimensão multilateral, numa visão de que os processos multilaterais têm que ser conduzidos pelos países membros, com ideias, com acordos que sejam gerados pelos seus países membros, em todos os diferentes âmbitos, tanto no âmbito das Nações Unidas, quanto o OMC, e outros processos multilaterais. E conversamos também sobre um tema que é de nosso grande interesse comum, que é a Venezuela, acho que o Brasil e o Uruguai têm visões convergentes sobre qual deve ser o futuro da Venezuela, que é um futuro de democracia para esse país irmão. temos atuado em âmbitos diferentes, Brasil e Uruguai, mas foi muito bem-vindo, temos a constatação do nosso interesse comum em ver uma Venezuela democrática. Então, muito obrigado, queria passar a palavra ao chanceler Nino Boa. Muito obrigado, sencilla. Para nós também é uma grande satisfação e um gosto estar aqui, hoje, neste país irmão, que nos unem tantos lazos de amistade, de cooperação e de entendimento durante tantos anos. E realmente, para o Uruguai, o processo de integração no Mercosur, na América Latina, mas particularmente com seus países vizinhos, é uma questão estratégica. Por isso é que temos venido com a decisão de apoiar o ingresso, como disse o canciliar de Brasil, como membro permanente do Concejo de Seguridade para o ano 2022-2023, porque nos parece que a voz de Latinoamérica sempre tem que estar presente nessas instâncias do multilateralismo, e um país como Brasil, também, que está em muitas oportunidades, também é bom que, em estes momentos, onde há tantas incertidumbres na política internacional, tenha uma voz de um país importante, da América do Sul, neste caso, e de um país irmão como Brasil. Asimismo, temos firmado, e isto eu lhe dou também, igual que o canciliar Araújo, uma grande importância ao acordo para evitar a doble tributação entre empresas, entre os dois países, empresas que estem de ambos lados da fronteira, possam ter uma normativa clara para os aportes fiscais, e sobre todo para o Uruguai, porque o Brasil é um país muito importante em termos de inversões, é o terceiro país que aporta inversões extranjeras diretas ao Uruguai, e há mais de 180 empresas que desenvolvem suas atividades em um, sem lugar a dúvida, em um muito bom exemplo de integração produtiva. Há muitas atividades tanto financeiras como produtivas em Uruguai e de serviços de origem brasileiro, e nos parecia que este acto era muito importante para a normal continuação de as inversões e de atracção de inversões. Porque, além disso, era bastante inexplicável que o Uruguai, que é miembro do Comitê de Transparencia, tenha tantos tratados para evitar a doble tributação, e nos faltará juntamente com o Brasil, que é o nosso vecino mais importante. Então, estamos também muito satisfeitos com isso. Coincido, além disso, com os conceitos que o Conselho em termos do processo de integração do Mercosur. Hoje, o Mercosur está com uma agenda comercial muito dinâmica, e estamos muito satisfeitos e muito felizes de poder estar vendo quase uma luz ao final deste longo caminho de mais de 20 anos de negociación, que nos permita ter melhores possibilidades de acesso a um mercado tão importante como o europeu. Sem nenhum lugar a dúbas, quando uno mira a estrutura productiva do Uruguai, a estrutura das exportações e advierte que China é nosso principal socio comercial em termos de exportações, que depois vem Brasil e que depois está a União Europeia, sem nenhum lugar a dúbas que tudo isso, conjuntamente com o Mercosur, e isso faz que nos preocupemos por melhorar as condições de acesso, que é o mais importante para nossos produtores e, portanto, para levar prosperidade aos nossos trabalhadores e aos nossos empresários. Isso nos parece que aí Brasil fez um grande aporte nos últimos tempos, e estamos chegando muito perto de poder finalizar este acordo que temos de hace tantos anos. E em termos de fronteiras também tem um grande espírito de colaboração. Uruguai e Brasil têm uma fronteira viva, dinâmica, que entrelaça os interesses de um e outro país. Nós temos uma circulação de pessoas absolutamente aberta, temos obras de infraestrutura binacionales, que são muito importantes para os processos de integração, de maneira que esta agenda de fronteiras que temos desenvolvido, nos abre perspectivas de maior profundização no relacionamento, sobre todo de as pessoas, porque, ao fim e ao cabo, todos estes processos que estamos levando adelante, têm que sentir a gente comum e corrente como processos importantes que tiendan a melhorar a qualidade de vida de ambos países, de esta região. E, por último, também falamos de Venezuela, obviamente, todos queremos ver que os problemas de Venezuela se solucionen, se poden arreglar pacíficamente e democráticamente, e aí temos, se bem, alguns caminhos um pouco diferentes, não deixam de ser complementares e convergentes. Assim que esperamos que, com o esforço latino-americano, que deve ser uma das prioridades na solução deste problema, deste tema, seja o caminho mais adequado para que podamos ter uma região livre de conflitos, como o temos tenido durante tanto tempo, e aspiramos a que isto se solucione, como dizei no princípio, de uma maneira democrática, pacífica e, eminentemente, latino-americana. Assim que, muitas gracias, Canciller, por esta bienvenida. É um grande gosto estar cá. Nos vamos a seguir vendo e encontrando agora em Santa Fe, na reunião cumbre do Mercosur. Allí vamos a tener instancias também de intercambio que servirão para seguir profundizando uma relação que, mais que de países amigos, são de países irmãos. Muito obrigado. Neste momento, será aberto a uma pergunta da imprensa para cada chanceler. Ministro, agora sim. Boa tarde, Ministro. Eduardo Davis, da Agencia F. Falava agora sobre a Venezuela, o Ministro Nino Boa. Caminhos diferentes que... Podem se encontrar em algum momento? O grupo de Lima, e o grupo que nasceu em Montevideo, precisamente, que está oficiando o diálogo em Noruega. Podem se encontrar... O grupo de Lima, de fato, chamou a uma reunião com o grupo de Montevideo. Isso é possível? Vai acontecer? Quando? Como poderia ser? Obrigado. Já aconteceu. Já aconteceu esta semana. E... El martes. Não, o lunes. O lunes. Segunda feria. Allí, eu participé de ela. Participamos... O canciller de Portugal, o canciller de Federica Morghini, e quem fala. E por o lado do grupo de Lima, participou o canciller de Chile, o canciller de Perú, e o canciller de Canadá. Allí vimos a importancia que tiene de aunar esfuerzos en busca de ayudar a una solución que tiene que ser eminentemente venezolana, como no puede ser de otra manera, y todos estamos de acuerdo. Nadie va a intervenir directamente. Hemos descartado, naturalmente, ambos bloques o ambas agrupaciones. Hemos descartado el uso de la fuerza, y mucho más la intervención militar extranjera. Eso está absolutamente descartado. Y aspiramos a que tengamos poder, un camino que podamos recorrer junto con todos aquellos de buenos países, de buena voluntad, que quieran sumarse a una solución definitiva a los problemas que tiene Venezuela, que son, además de políticos, económicos y sociales, bien graves, por cierto. Para complementar, conhecido como dizia o canciller Nino Voa, reitero que temos una visión conjunta sobre cuál es el objetivo último al cual la comunidad internacional, sobretodo la comunidad latinoamericana, que es contribuir, que es una Venezuela plenamente democrática. El Brasil, como ustedes saben, reconhece y da total apoyo al presidente encargado Juan Guaidó y acreditamos que él y su equipo tiene capacidad de generar la dinámica de mudanza y de transición democrática en Venezuela, para la cual sigue siendo necesario el apoyo, el apoyo, el apoyo, de toda la comunidad internacional. Creo que lo fundamental es que las cosas están en movimiento, hay ideas, hay un proceso en andamiento que tiene diferentes ideas, pero que la situación no está de modo ningún parada en Venezuela, al contrario, cada día hay más convicción, yo creo, de que es una situación insustentable del jeito que ella está, y esa movilización de diferentes geometrias ahí en la comunidad internacional es una comprovación de eso. Gracias. Como restou a mí, fazer a pregunta, voy a hacer algunas rapidamente. Con relación a Venezuela, yo quería preguntar para el señor Uruguay, si existe algún contato con Cuba, por ejemplo, sobre la participación mayor, si el gobierno de Uruguay tuvo algún contato con el gobierno cubano en relación a eso. Quería saber también, ¿cuál Brasil va a assumir la presencia del Mercosul? ¿O Brasil va a tener un proyecto de liberalización de tarifas? ¿Tengo conversado mucho con Argentina, Paraguay? Yo quería saber, ¿cuál, el Brasil quiere ya colocar en esta próxima cúpula de presidentes esta cuestión de liberalización, de reducción de tarifas y todo? ¿Y cómo es que el Uruguay ve eso también, si él concorda con este proyecto? Creo que es eso. Bueno, la primera parte de la pregunta no comprendí bien. Entonces, mientras me ayudan a la interpretación, voy a contestar la segunda parte. ¿Ese conversó con Cuba? Si Uruguay ha tenido contacto con Cuba, en relación a la... Sí. Ah, ok. Sí, hemos tenido contacto con Cuba. Nuestro vicecanciller estuvo con personal, con actos oficiales de la Cancillería conversando en Cuba por el tema Venezuela. Nosotros en esta materia preferimos tener un perfil de reserva que es fundamental para el éxito de las conversaciones y de las negociaciones. Estas cosas no se pueden discutir en detalle por la prensa internacional. Esto estamos creo que todos de acuerdo. Hay que mantener un marco de reserva que sea propicio para encontrar soluciones porque si no las malinterpretaciones o las interpretaciones a veces equivocadas de algunos otros actores tienden a hacer fracasar las negociaciones. Nosotros conversamos con todos los países que quieran conversar porque nuestra vocación es por el diálogo. En consecuencia, hemos conversado con Cuba y con muchos otros actores en materia de ayudar a solucionar el problema de Venezuela. En segundo lugar, los proyectos de liberalización. Cuando el Uruguay asume esta segunda, el lugar en Uruguay asume el 1 de marzo del 2015 esta nueva etapa del gobierno, plantea inmediatamente a través de la Cancillería tres visitas fundamentales. La primera a Brasil, la segunda a la Argentina, la tercera al Paraguay hablando de los procesos de integración y particularmente del MERCOSUR. Y nosotros pedimos allí dos elementos. Primero, el sinceramiento del MERCOSUR. A ver si el MERCOSUR iba a ser realmente una zona de libre comercio. Porque habíamos detectado en conjunto con nuestros hermanos brasileños, argentinos y paraguayos, la identificación de 78 normas no arancelarias de carácter técnico que obstaculizaban el comercio. Eso es la demostración inequívoca de que el Uruguay quiere abrir su economía igual que tienen en este momento todos los países del MERCOSUR y lo estamos logrando. Y el segundo planteo que hacíamos respecto al proceso de integración era la agenda externa. El MERCOSUR había estado muy encerrado durante los últimos años en sus propias dinámicas y tratando de llevar adelante políticas de sustitución de importaciones que no beneficiaban siempre al consumidor de los cuatro países. Y en consecuencia, lo que pretendíamos era tomar una nueva iniciativa en materia de acuerdos comerciales. Y eso, a la luz de las negociaciones de los últimos tiempos, hoy, como hemos dicho tanto el Canciller Araújo como yo, y como lo vemos el resto de los cancilleres de MERCOSUR, estamos a punto de poder tener los primeros logros de estos esfuerzos. Nosotros sembramos durante muchos años. Quizás podamos cosechar nosotros y si no podemos nosotros cosecharán otros. Pero lo importante al fin y al cabo es la cosecha en sí mismo, que sea rica y abundante. Bueno, yo creo que es muy conocido con lo que decía el Canciller del Uruguay. Tengo certeza que vamos colher varios frutos, y si todo es cierto, muy próximamente, todo el esfuerzo que hay, tanto dentro del MERCOSUR, como en la negociación externa, es en el sentido de transformar el MERCOSUR en lo que siempre debería haber sido, que es un instrumento de competitividad, un instrumento de inserción competitiva. eso nunca fue enteramente realizado, hubo momentos mejores, hubo momentos piores, hoy el Canciller innovó, llamó la atención realmente, porque, recientemente, el MERCOSUR estaba arriesgando tornarse un instrumento de fechamiento, un instrumento de isolar la región del resto del mundo, y al mismo tiempo, sin la vocación de integrar los países entre sí, y con la manutención de barreras tan numerosas y altas entre ellas. Entonces, todo el esfuerzo que estamos haciendo es recuperar la idea del MERCOSUR y la práctica del MERCOSUR como un instrumento de competitividad. Creo que estamos logrando esto, mudamos la dinámica, estamos revitalizando el MERCOSUR. Esa impresión que yo, personalmente, tengo encolhido en conversas con interlocutores alrededor del mundo, especialmente en Europa, que está tan interesada también en la conclusión del acuerdo con el MERCOSUR, esa percepción de que la nueva visión que el gobierno brasileño tiene de una economía abierta, de una economía dinámica, conjuntamente con visiones enteramente coincidentes de los otros tres países, es dar un nuevo impulso al nuestro bloco, que viene suscitando tantas dudas sobre su pertinencia, su eficacia. Entonces, es una nueva era, creo que podemos decir, sin demasiada ambición, que estamos abriendo en el MERCOSUR, y esto se consolidará en varios acordos produtivos externos, y, finalmente, en el planeamiento de todas las barreras entre nosotros que existen. Entonces, esto hace parte de un proyecto que creo que va a hacer una diferencia para la economía brasileña, también Uruguay, Argentina, Paraguay, pero tenemos certeza que para la economía brasileña, ciertamente, en términos de competitividad, de acceso, de atracción de investimientos, de atracción de tecnología y todos estos objetivos que nosotros compartimos. Sí, bueno, ahora Santa Fe, en fin, la conclusión de la presidencia argentina del MERCOSUR, que parece que está siendo una presidencia muy exitosa, y vamos lanzar, entonces, las prioridades de la presidencia brasileña, esto será anunciado en esta oportunidad, como es de tradición, pero, claro, está dado que vamos continuar trabajando en esta línea de abertura competitiva, esto tiene la dimensión de la revisión de la tarifa externa común, en la cual ya estamos trabajando, que es una prioridad para nosotros, y intensificación de la agenda externa, al mismo tiempo con el arpezoamiento institucional del bloco, con la remoción de las barreras entre las zonas. Entonces, tengo certeza que nuestra presidencia dará continuidad a este proceso que está en andamiento. Está encerrada la declaración de la imprensa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.